Jesus olhou para mim e olhou para você. É interessante isso porque lá em Mateus, no capítulo de 19, em um momento que Jesus estava explicando algumas coisas sobre salvação para os seus discípulos, a palavra diz que os apóstolos ficaram tanto quanto que perplexos. E eles dizem, meu Deus, como que alguém então poderá alcançar a salvação? E em meio àquela perplexidade, a palavra diz que Jesus olhou para eles. Jesus olhou para eles e disse, para o homem é impossível, mas Deus, Deus pode todas as coisas. Qual situação na tua vida que tem te deixado perplexo, que tem roubado a tua paz, que você olha e fala, é impossível. Eu quero dizer para você, se você voltar os teus olhos para Cristo, você vai compreender que Ele está agora olhando para você, dizendo, para Deus, tudo é possível.